A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima através do Gabo Matheus, da Patrulha Rural, informando que na Vila Formosa, após a Vila Formosa, ao meio a um matagal, estariam pessoas em atitude suspeita e com zoeira de motocicletas. O Copom passou as informações para o coordenador do policiamento, que acionou as equipes do turno para uma abordagem ao local. No local, a guarnição deparou com uma motocicleta de cor vermelha, estacionada e escondida debaixo da vegetação, onde foi verificado que mais embaixo havia mais outras motocicletas que estavam sendo desmanchadas e que uma delas já estava sem várias peças e que a outra, que era de cor preta, já tinha sido pintada na cor vermelha. Quando deu a abordagem no local, apareceu um cidadão já conhecido das guarnições, cidadão já é conhecido quanto mais nas ações delituosas. E ao ver as guarnições no local, ele evadiu ao meio matagal, pulando nas águas do rio Munhão Sul, saindo do outro lado, no meio da mata. Diante dessas informações, a equipe iniciou o rastreamento na tentativa de localizar o autor, não sendo localizado até o momento, e as motocicletas foram apreendidas, recolhidas no pátio de credenciado da Polícia Civil. A Polícia Militar continua no rastreamento dos autores e quanto à colaboração dos moradores, como foi feita essa denúncia para o patrulho rural, fazê-la sua prisão ainda, que ele está empragante, nós contamos com o apoio da população de Vila Formosa e da região.